E aí galerinha, aqui quem fala é o Cauê galera e hoje trazendo mais um vídeo pra vocês pessoal Hoje é o vídeo aqui, estamos no mais um episódio da nossa série A Quebra do Tempo pessoal Estamos aqui no nosso nono episódio e sim, estou aqui com a nossa armadura de nano Muito mega bonita, cara eu sério, eu acho essa armadura de nano muito top velho Cara eu sério, eu acho muito bonita E mano, sem contar que a gente está com a nossa skin dos cientistas lá Então está muito legal também, eu vou usar sim velho, vai ficar muito top Mas galera estamos aqui no nosso nono episódio, quer dizer que o décimo é a batalha Então esse nono eu tenho que fazer, galera eu tenho que correr agora quanto tempo Pra poder fazer algumas coisas que eu quero, algumas estratégias que eu quero fazer com vocês Algumas armas que eu quero implementar pra poder ganhar essa batalha Pessoal lembrando que a gente não sabe quem vai atacar e quem vai defender ainda Por causa que isso é decidido na hora, pra não ter aquele negócio Ah, time saber qual que vai atacar, qual time vai defender Então pra não ter isso a gente vai decidir na hora Então o time vai ter que descobrir na hora e vai ter que se virar Beleza pessoal, bom, antes de começar o vídeo Deixa eu ver aqui, deixa eu mostrar pra vocês Caso você não conheça essa série, você não faça a mínima ideia do que eu estou falando Veja o primeiro link na descrição, a playlist A playlist é onde você pode ver todos os episódios dessa série Pra você acompanhar desde o comecinho Então você que está meio que voando aí, não sabe o que essa série é Clica aí que você vai assistir desde o comecinho, tá bom pessoal? Porque assim que a galera pergunta essas coisas Então vai lá, veja até o começo Beleza pessoal, bom, estamos aqui Como vocês estão vendo, eu estou com a minha querida Diamond Drew Diamond Drew, tá certo? Eu acho que eu falei em inglês certo É o seguinte pessoal, pra quem viu no último episódio Eu estava fazendo ela, só que faltou Foi o que eu tinha mostrado pra vocês Eu tinha que botar assim nela e botar 3 diamantes Pra gente fazer essa Diamond Drew aqui Só que como eu falei, estava bugado o Craft Então eu tive que pedir que o Nofaxo entrasse no servidor E pegasse pra mim no Game Mod E pegasse meus itens, lógico, o que eu fiz E pegasse o Game Mod Então isso eu quero avisar vocês que estão jogando Estão jogando um modpack Que vocês, por favor, saibam que tem alguns bugs aí Eu até mostrei o outro bug que tinha do Acho que foi do capacete, galera Então, foi do capacete Então se vocês acharem alguns outros bugs Que tiver no modpack Peço a vocês que botem aqui nos comentários Ah, Cauê, tal item também não está funcionando Pra gente ter uma noção E, sei lá, quando o Nofaxo fizer o update Ele tentar arrumar, tá? Porque estava bugado mesmo Até o Nofaxo falou que o Cauê está bugado Então ele teve que pegar pra mim Valeu aí, Nofaxo Obrigadão Beleza, pessoal Nesse episódio A gente vai fazer as nossas estratégias E eu estou querendo fazer algumas outras coisas Bom Uma coisa que eu quero fazer bastante Na verdade a gente já meio que está Meio que vai fazer É o seguinte, pessoal Como vocês já sabem Eu tenho uma espada aqui Que é de diamante E, na batalha Eu estou pensando em fazer o seguinte Eu estou pensando em ter Minha armadura de nano Normal E ter uma armadura reserva De diamante, galera Por causa que Caso a minha de nano Acabe a bateria Eu vou ter uma de tipo Reserva de diamante Então, já vamos fazer Nossa armadura reserva De diamante aqui Só pra a gente já ter No bolso E eu posso encantar ela, né? Porque eu tenho 51 de experiência Então eu posso ir lá Depois encantar Pra gente poder Ficar supimpa Outra coisa que eu quero fazer Galera, aqui ó Pronto Fiz a nossa armadura Vou deixar aqui É, outra coisa que eu quero fazer Que eu já estou pesquisando aqui É que eu quero fazer uma nano Sim Eu estou vendo aqui Que aqui a nano Ela não é tão difícil fazer A gente já está meio que Não é tão É, até que não é tão difícil fazer Coisas que a gente já pegou no mod Então é só a gente Pegar alguns itens aqui E fazer Ó, já temos duas aqui Só falta agora fazer Deixa eu ver aqui É, vai faltar Fazer Não, na verdade Não vai faltar muita coisa não Bom Eu vou fazer o seguinte, pessoal É Enquanto eu Eu vou lá Pera aí, rapidamente A gente vai pra Por causa do Stux Deixa eu tirar aqui Só pra gente poder encantar Pra ver o que vem E aí Na volta Eu faço essa nano aí Pra gente ver E eu mostro O meu trunfo, galera Eu vou ter um trunfo Que você acha que vocês já devem saber O meu trunfo Mas eu vou mostrar pra vocês Qual que vai ser o meu trunfo E, mano, vai ser Eu tenho certeza que a galera Vai gostar E vai torcer para o futuro Hashtag futuro aí Pra quem acha que o futuro vai ganhar Tá, beleza Vamos pra cá, né Já que o Stux Tem aqui, ó Já que o Stux Tem aqui um lugar Pra poder encantar Deixa eu usar aqui, beleza Bom, vamos lá Eu vou encantar primeiro o peitoral Lembrando que, galera A tática Lembra que eu falei a tática Pra vocês? Já ensinei a tática É só Quando você vê poucas letras É sempre o que você deve escolher Tem bastante letra Não deve escolher Quando aparecer Assim, ó Vamos assim, ó Aqui, ó Aí, ó Proteção 3 e mágica resistência Que mágica? Ah, será que isso daqui é contra Oh Mágica resistência Será que é bom? Não sei Beleza Vamos lá Vamos botar aqui O máximo é 21 Não, não dá pra dar Qual que será o máximo? 17 Vamos nesse 17 Inquebrável É, tá bom Ainda temos 4 Dá pra usar? 4 Não dá pra usar 4 Aí, beleza Vai esse Proteção 1 Tá bom Colocamos o máximo que deu aqui, né Pra gente poder Pra gente poder usar É, deixa eu voltar aqui pra casa E galera Agora a gente vai começar a fazer A nossa nano Sim É, pra vocês que estão falando nos comentários Às vezes tem que vai ter uma galera falando nos comentários Ah, galera O Nofaxo tá de Caraca, que barulho é esse? O Nofaxo tá de Sei lá Armadura Só que galera Eu tenho uma ideia é o seguinte O Nofaxo O Spock Podem tá com A melhor armadura do mundo Galera Eu acho que O nosso ataque Vai ser o seguinte Eu tô com uma ideia de tacar por longe Ou com um arco Um arco assim Mega encantado Ou Por Um negócio Que aqui Vocês já viram no outro vídeo, né Que eu vou até pegar aqui Cadê? Cadê? Não, eu vou ter que fazer de novo ela Deixa eu pegar aqui os ferros na minha mão Eu vou precisar de ferro Pra mostrar pra vocês Esse vai ser o meu Trunfo Fatality E eu não tenho pólvora Hum Cauê Cadê pólvora? Não tenho pólvora? Putz, eu ia precisar de pólvora, galera Mas vocês já vão ver Vocês já vão entender Qual que é isso? Eu pego pólvora ali Não é tão difícil pegar pólvora Mas beleza Deixa eu pegar aqui o nosso primeiro Que é esse aqui E vamos fazer a nossa arma especial, galera Achei aqui Já pelo nome Vocês já devem imaginar, né, galera V1 RPG Sim Vamos usar Deixa eu pegar aqui Vamos usar RPGs, galera Porque RPG é pra longe Então se ele tiver com a armadura fodona Essas armaduras muito épicas A gente pode atacar ele de longe E aí, mano Não tem como ele ganhar Não tem como Não tem como eles evidar, velho Só O Nofox Eu acho que ele só vai ganhar de mim Se ele tiver muito perto de mim Porque querendo a armadura dele Deve ser forte E ele E ele deve ter uma espada muito boa Então o nosso trunfo Vai ser atacar de longe, galera Deixa eu matar aqui esse daqui Pra ver se dropa Caraca Cadê o bichinho? Ó Mano, esse creeper é o mais legal, velho Ele Mano, ele faz um negócio mais bonitinho Mas beleza Enquanto a gente Daqui a pouco eu vou lá pegar pólvora também O que eu quero fazer é o seguinte, pessoal Pera aí Então, outra coisa que eu queria fazer, galera Como eu falei É um arco Então vamos fazer o nosso arco aqui Deixa eu ver se eu lembro Se é assim, né Eu acho que é assim Beleza Lembrando que esse arco Eu vou juntar bastante experiência Pra poder fazer um arco Mano, se a gente conseguir infinidade E aspecto, sei lá Aspecto flamejante É GG Sério Eu vou tentar pegar isso Eu vou até fazer livro, galera Pra poder botar nos livros, né Pra quem não sabe Dá pra gente botar encantamento nos livros E aí nos livros A gente consegue Botar no arco Essas coisas Então Eu vou tentar fazer isso E deixar o nosso arco Mega, mega forte também Porque, como eu falei A gente vai tentar ganhar na distância, galera Porque, como eu falei Eu acho que o... Eu tava vindo pra cá Deixa eu pegar aqui O que que eu... Eu esqueci que eu ia vir pra cá Pegar aqui Ah, eu ia ver se ele tem pólvora, né Deixa eu ver Porque eu fui tentar procurar Prova, não... Prova, ó Pólvora, não achei, galera Vamos ver se ele tem um pouco de pólvora Não vamos pegar muito Ó, será que... Ah, não Não, tô vendo pólvora Vem, pólvora Cadê pólvora? Cadê pólvora? Caraca, cadê pólvora? Não, não tem, né Galera, eu tô ficando cego Deixa eu ver Não, deixa eu... Mano, eu odeio ver desorganizado, galera Desorganizado Caraca, cadê? Beleza, cadê pólvora? Caraca Beleza Tem pólvora? Hum... Não Deixa eu ver se... Vou pegar um livro Não Tem pólvora Tá, se eu... Se deve ter passado A galera já deve ter falado Ok, já passou Mas, beleza Por enquanto que eu não vi Não passou Beleza, ó, galera Acho que... Deixa eu ver se eu lembro É só botar um livro aqui Não, é... Ah, é... E botar, tipo, vai Encantamento, ó Inquebrável Aí eu tenho que ir lá No nosso querido... Opa 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 Galera Isso aqui Isso aqui já abriu o baú, mano Caraca, mano Caraca Os caras tá com medo, mano Então, galera Aí com isso A gente tem que fazer A nossa bigorna Deixa eu fazer Opa, caraca O que que eu fiz aqui? A gente tem que pegar A nossa bigorna E aí a gente bota isso Na bigorna E já pode, é... Botar Eu acho que o encantamento Se eu não me esqueço É isso Bom É... Como eu falei, galera Vamos fazer o seguinte Agora eu vou dar um corte Porque... Caraca Não, não, não Peraí, peraí Não, não Vem, vem, vem Sai Batei, pô Caraca Não morre Essa... Ainda bem que eu tenho Uma espada muito boa, galera Essa espada também Minha é muito forte Por causa que... É... Ela tem aspecto flamejante Tem repulsão, não tem? Não, só tem aspecto flamejante Eu acho que eu vou colocar Inquebrável nela Eu acho que nela Que eu vou botar Inquebrável Porque arco Eu acho que não é tão necessário Tipo arco inquebrável Mas... Beleza, vamos lá Bom O que eu também devo fazer é o seguinte Galera, deixa eu subir aqui rapidamente Só pra mostrar pra vocês O que eu vou fazer Bom, eu vou começar agora A fazer a nossa querida Vamos pegar aqui A nossa querida nano Bom É... Eu já deixei algumas coisas Ali fazendo, ó Por exemplo Os nossos queridos É... Os nossos queridos Advanced Alloy Então agora só precisa fazer Carbon Plate Que a gente só precisa de carvão Aqui, mega car... Na verdade a gente vai precisar Não é de pouco carvão, não É bastante carvão Vamos lá, carvão é esse Vocês vão ter que trabalhar pra mim hoje Coitados carvão Putz, não tem mais nada aqui Beleza, deixa eu só tirar aqui Beleza, pessoal Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazendo aqui E quando eu terminar eu volto, né Por causa que Vocês já viram como é que faz Vamos lá Bom, galera Voltei É... Eu tô já terminando de fazer ela Só preciso agora fazer um É... Energy Crystal Eu... É... É... Eu acho que é isso Deixa eu só botar aqui Redstone Redstone Não, não Eu fiz alguma coisa errada Acho que é o contrário, né É o contrário Eu sempre confundo É... Não, caraca Deixa eu lembrar como é que é Aqui, Cauê Beleza Não, é... Ah, é quatro Tá, é quatro Assim Ah... Assim Ah... E assim Beleza, pronto Fizemos noves aqui Noves É... É... Fizemos nove Agora é só botar aqui E aí ele vai fazer O nosso querido O nosso querido cristal vermelho E agora é só botar o resto Galera Aqui eu acho que é dois Deixa eu lembrar É dois Aí depois aqui Aqui E aqui Aqui, aqui Galera Bom Eu... Eu mudei aqui o Ork Band Agora é mais fácil, né Agora a gente só botar aqui Ele guarda Então vamos esperar aqui Sair, vai Já tá saindo Pegamos aqui E agora vamos fazer Caraca, apertei Botou errado Vamos fazer a nossa querida Nano, galera Aqui, pronto Fizemos a nossa Nano Agora vamos carregar Lá Porque, mano Pra quem conhece Nano Sabe que a Nano Ela é boazinha Eu não vou dizer que ela É a melhor espada aqui Porque não é Mas ela é bem fortinha Galera Lembrando que a Nano Ela tem que ser ativada Por isso que ela requer energia assim Eu acho que ela dá dois de hit Se você deixar ela assim Mas ela é ativada Ela tira uns Vim Uns dez Sei lá Por aí Deve ser por aí Deixa eu deixar aqui Ela por enquanto Só pra Ó Ela é só quarenta mil Então não é muito O meu aqui já tá aguentando Pra caramba Deixa eu até deixar Alguma coisa aí Eu vou deixar Acho que quanto falta Aqui? Sessenta, sessenta e oito Tá Eu vou deixar o meu O meu peitoral aqui carregando Porque direto acaba, velho Isso que é osso aqui Pronto Beleza, vamos lá Bom, galera Estamos aqui com agora Deixa eu até trocar rapidamente Lembrando que todas vão ficar Na minha mão, né Só pra eu não Peler de vista Mas estamos aqui com a nossa Nano Se eu apertar com o botão direito Ela já vai começar a ser usada Aqui, ó Ela fica piscando Opa, deixa eu mostrar aqui embaixo Que é mais fácil de ver, ó Ela fica piscando E é isso que a gente vai usar Pra matar os nossos inimigos Não dá pra mostrar aqui Porque não tem mob nenhum Ali embaixo Então, ó Não dá pra mostrar Só se o Stux E daqui a pouco entrar Deixa eu ver O Stux Tá ali Não Mas beleza, pessoal Vamos continuar aqui Fazendo essas coisas Não consegui achar a pólvora ainda Mas a minha ideia é o seguinte, pessoal Eu já tô com o arco aqui, ó Deixa eu deixar na mão o arco Vai ser assim, ó Que eu vou deixar Eu vou usar a nossa Eu vou usar o nosso Deixa eu deixar assim Tudo que eu vou usar Na mão Deixa eu Beleza Eu tô pensando Que a coisa precede, galera Usar o nosso querido RPG Quando eu ver que ele está muito de longe O arco pra poder Atirar Onde está o pessoal, né Caso o Novak Estiver também de longe E caso eles virem mais perto Eu uso a Nano Ou a nossa Mini Laser também Que pode ser um esquema Bom, eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou tentar achar um pouco de pólvora Pra gente fazer algum Pra fazer já os tiros E aí eu explico o que eu faço Ah, não Pera, antes eu ir Calma Tem uma aranha ali A gente vai usar a nossa querida Deixa eu Usar a nossa Nano Vem Vem Um hit, galera Um hit Nossa Oh, mano A Nano vai ser OP demais, velho Meu Deus Já tô vendo, velho Já tô vendo Mas eu acho que os caras Devem estar fortes também Pra caramba Caraca, 20, velho Olha Mas, ó Deixa eu ver se ela gasta muito É É, mais ou menos, galera Já Mais ou menos Mas beleza Ah, será que Não, não dropou Caraca Eu vou ter que achar outros Outros Creepers, galera Beleza, vamos lá Já volto Bom, pessoal Eu acho que foi isso Então, é Eu tô tentando Ai, eu fiquei Sério Eu fiquei rodando aqui uma meia horinha Pra tentar achar algum Creeper Eu achei algum Só que Eles não droparam nada De pólvora Então Na verdade eu achei Dois só Eu achei aquele E mais um, mano Então, tipo assim Não tem muita pólvora aí Pra gente fazer Não, pera aí Antes de acabar o episódio Eu tenho que matar O nosso querido Cadê o Stunks ali? Mas então Como eu falei O Spawn tá um pouco bugadinho Aqui, então Por isso que não tá nascendo Tanto assim Mob Mas Nos próximos episódios Até o décimo episódio Eu posso trazer Caraca Ai Vamos matar o Stunks Galera Vamos ver quantas Ó Vamos ver quantas Eu tenho que dar Ó Caraca Ó Caraca Eu tirei 19 dele Caraca Uma tacada é 19 Ele tá com medo Caraca Velho Mano Então não Ah Já tinha que tirar nele Ele tá com medo Caraca Galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado Até o último episódio Dá pra gente fazer Várias coisas Galera Então é isso Um grande abraço Não esqueça do seu joinha Pra ajudar pra caramba Um grande abraço Fiquem com Deus E até mais galera Tchau Muito obrigado a todo mundo Que assistiu Um grande abraço Fui Tchau Tchau